Race day! Race day! Estamos aqui na corrida. Agora vamos ver este macaquito. Bora lá! Toma! 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 É uma partida do puto! O puto diz que até posso mudar o puto! Vai 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 vai! Ah é cozinha! A amiga não gravava nada de seu jeito! Quer dizer que ainda dás isso? Vai embora! Manda para cima dela! Agora que é? Agora ou não? É agora! O gajo aprende é assim! Fala! Fala! Não! Não! Ok! Depois vou dizer as linhas! Podes dizer à vontade que não as consigo fazer! Nem eu! Nem eu! Martelo! Oi! Oi Martelo! Qual efeita? Como correu? Bem! Bem! Então repara só num chapéu amarelo! Reparei! Boa! Paneleiros! Paneleiros mesmo! Esta merda caralho! Foda-se! Sabe para que caralho? Oh caralho! Isto é para usar o colete sem t-shirt! Seus paneleiros do caralho! Eu tenho que andar com o colete sem t-shirt para não acontecer! Está pois! És burro! Foda-se! Sabes que eu tenho aqui uns mamilos parece a picha de um preto caralho! Metes um piercing como eles! Arranha caralho! Ai que piloto! Foda-se! Fora Benefoso! Fora PUTO! Foraación caralanho!! Cuaro caño! Oh azul! Foda-se! E matando! Foda-se! Foda-se! Do caralho! Mas matar-se-te está bom Foda-se! Foda-se! E a padela, com uma homenagem, entrega a padela. E a padela, com uma homenagem, entrega a padela. E a padela, com uma homenagem, entrega a padela. E a padela, com uma homenagem, entrega a padela. E a padela, com uma homenagem, entrega a padela. E a padela, com uma homenagem, entrega a padela. Boa aventura. Boa aventura e boa aventura. Tira a roupa caralho. Tira a roupa caralho. Obrigado. Obrigado. Parabéns ao meu depo... Vá no meu depo... Vá no meu depo... Vá no meu depo... Rafael Machado, como pudemos juntos, e o Francisco Saúl... Para o depo... Vá no depo... Vá no depo... Para entregar os troféus ao posher do Cedro Almeida. Cedru Almeida Paixie non estatal... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vá na frente, caralho! Bora, caralho! Tem que ser com pera, caralho! Com pera! Com pera, foda-se! Foda-se! Essa merda tem que vir de gajo, caralho! Vá lá ver! É? Foda-se! Olha! Pio, pio, pio! Pio, pio, pio! Pio, pio, pio! Não dá, pio! Não dá, pio! Não dá, pio! Não dá, pio! Onde tens partida? Onde tens partida? Onde tens partida? Se for tentar ao lixo, arranja-me, quero tentar fazer uma cena! Olha! Sou a meu chão de um gajo mundial! Partiu? Partiu? Tenta! Ah! Agora partiu! Nesta pista! Como? Foi de pensar! Foi com mergulho! Era aqui, era aqui! Então! Boa noite! Tão bons os senhores seguidores do Rubi Lau! Estou aqui só a mostrar um cu para os filhos da puta! Este é o nós! O nosso cantinho do costume! Final dos vídeos! Mas antes de terminar este vídeo! Malta! Vem o vídeo! Não subscreve o canal! Ajudem-me a crescer! Subscreva o canal! Ative o sininho! Para receberem notificações sempre que sai um vídeo novo! É uma ajuda para mim! Faço conteúdo para vocês! Fiz! Com vontade! Mas... Uma ajudinha também era... Era fixe! Pa! É isto! Quanto à corrida! Pa! Tivemos muitos azares! Também trouxemos pódios! Diversão há sempre! E é isto! Foi mais uma corrida interessante! A próxima corrida é nos Açores! Ainda estou a ponderar se irei ou não! Se for... Vai ser vídeo como é óbvio! Espero que tenha me prestado o vídeo! Talvez saia um ou dois! Não sei! A altura de eu gravar isto não sei! Como é que vai sair a muito conteúdo! Interessante ou não! Vão ser decidido! Depois digam aí nos comentários! É isso! Malta! Não se esqueçam! Subscreva o canal! Ative o sininho! E até ao próximo vídeo!